E olha, há dois anos o governo brasileiro decidiu perdoar dívidas no valor de 900 milhões de dólares de várias ditaduras africanas. Uma delas é a Guiné Equatorial, controlada por esse cidadão que a gente acabou de mencionar. E vale lembrar que esse dinheiro doado aos ditadores de plantão não é do governo, é do contribuinte que paga impostos. Malas com dólares e relógios de luxo são apreendidas com filho de ditador africano em aeroporto de São Paulo. O filho de um dos ditadores mais cruéis do mundo, Teodoro Obiang da Guiné Equatorial, acostumado a fazer putaria no Brasil desde 2003, ou seja, desde que Lula tomou posse, se deu mal dessa vez quando resolveu dar uma passadinha pelas terras do Peniquins na última sexta-feira. Ao ateizar em Campinas, a Polícia Federal encontrou cerca de 16 milhões de dólares não declarados em dinheiro vivo e relógio de luxo nas bagagens dele e de sua comitiva, que obviamente foram apreendidos pela Receita Federal Brasileira. É, pelo visto vai ter muito partido político e escola de samba no Brasil que vai ficar sem grana esse ano. Mas é, pra quem não sabe, Lula sempre teve estreitas relações com o ditador da Guiné Equatorial. Um país miserável com quase dois terços da população vivendo com menos de um dólar por dia. Lula funcionava basicamente como um lobista para as empreiteiras brasileiras atuarem por lá. Aliás, a paixão e gratidão do ditador africano pelo Brasil é tão grande, mas tão grande que ele já chegou a mandar 10 milhões de reais através das construtoras brasileiras para a escola de samba beija-flor exaltar o seu país no Carnaval Carioca de 2015. Tá de sacanagem, né? Mas aí, olha que esse picareta ainda é alvo da justiça em pelo menos 5 países por desvio de dinheiro, onde ele já possui mais de 500 milhões de reais confiscados. É, nossa sorte é que Lula ainda tá na cadeia, viu? Porque se ele tivesse solto, provavelmente essa grana toda já estaria abastecendo os bolsos de algum picareta no Brasil. Hashtag, chola petralhada. Cuba tá calote no Brasil Pois é, pessoal, depois dos calotes dados por Moçambique e Venezuela, agora foi a vez de Cuba também dar um calote no Brasil. Pra quem não sabe, já faz pelo menos 3 meses que a ditadura cubana não paga o que deve. E se esse atraso ultrapassar os 6 meses, o calote será oficial. Só pra vocês terem uma ideia, já são pelo menos 30 milhões de dólares devidos ao Banco do Brasil, referentes ao programa de apoio à exportação de alimentos, criados pelos nossos queridos presidentos inocentos. E outros 20 milhões de dólares devidos ao BNDES, referentes ao controverso financiamento da obra do Porto de Mariel. Que, pra quem não se lembra, foi conduzida pela Odebrecht, também sob o aval e pressão dos governos do bandido do Lula e da dona Dilma Rousseff. Que, acredite se quiser, emprestaram bilhões de reais pra esses países e utilizaram nosso próprio Tesouro Nacional como garantidor dessas operações. Tá de sacanagem, né? Isso foi picaretagem pura. Afinal de contas, em caso de calote desses países, quem vai pagar essa conta seremos nós mesmos, os otários dos brasileiros. Pois é, a herança maldita deixada por essa gente ainda vai demorar muitos e muitos anos, quiçá décadas, pra nos recuperarmos. Hashtag, somos todos otários. ...nas bagagens da comitiva do vice-presidente da Guiné Equatorial. Foram mais de 16 milhões de dólares não declarados em dinheiro e relógios. A comitiva foi embora, mas o dinheiro e as joias ficaram aqui. Veja agora na reportagem de Bruno Tavares. Foi uma partida rápida e discreta pra quem chegou com uma polpa de chefe de Estado. O avião que levava o vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mang, mais 10 assessores, decolou hoje cedo do aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino a Singapura. Era o fim de uma viagem conturbada. Teodoro chegou ao Brasil na sexta-feira de manhã, num avião oficial. Dentro de duas bagagens trazidas pelo grupo, os auditores da Receita Federal encontraram uma folha de 69 milhões de reais. 1 milhão e 400 mil dólares, 55 mil reais e 21 relógios, avaliados em 15 milhões de dólares. Segundo a Receita, o mais valioso é esse de 3 milhões e meio de dólares, inteiro cravejado de diamantes. A mala, como o dinheiro e os relógios, acabaram apreendidos e ficaram no Brasil. Mesmo autoridades com imunidade diplomática, são obrigadas a declarar quantias superiores a 10 mil reais quando desembarcam aqui. Como não foi o que fez o vice-presidente da Guiné Equatorial, e nem os assessores dele, a Receita Federal abriu um processo administrativo. Para reaver tudo, Teodoro terá que se explicar às autoridades brasileiras. Caso não consiga, os bens poderão até ser leiloados no Brasil. A Polícia Federal vai investigar por que o vice-presidente da Guiné Equatorial desembarcou toda essa fortuna sem declarar nada. A PF quer saber também se a comitiva se encontrou com alguém por aqui. O secretário da Embaixada da Guiné Equatorial do Brasil, Lemínio Mikui, que foi receber a comitiva, contou em depoimento que o vice-presidente estava no Brasil para tratamento médico e que os valores se destinavam à missão oficial. Sobre os relógios, Lemínio Mikui disse que eram itens de uso pessoal do vice-presidente. No ano passado, a Justiça da França condenou Teodoro Obiang Mangui a três anos de prisão por lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público, abuso de confiança e corrupção. Ele é o filho mais velho do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Mbassugo, e vice-presidente desde 2016. O pai dele é o ditador da Guiné Equatorial há 39 anos. É, e falando em muito ricos, olha só essa história. O filho do ditador da Guiné Equatorial, um dos países mais pobres da África, vai ter que doar parte dos bens mantidos nos Estados Unidos para caridade, para escapar da cadeia. Teodoro Obiang é filho de Teodoro Obiang, que governa a Guiné Equatorial há mais de três décadas. Esse país é um dos mais pobres da África Ocidental, mas a família acumula uma fortuna de milhões de dólares depositados no exterior. Nos Estados Unidos, Teodoro, em um primogênito, tinha uma mansão em Los Angeles, avaliada em mais de 30 milhões de dólares, onde guardava uma coleção de Ferraris, Lamborghinis e outros brinquedinhos. Flagrado por fraude contra a receita americana e lavagem de dinheiro, ele teve que assinar um acordo para escapar da cadeia. Vai doar 20 milhões de dólares a instituições beneficentes. E olha, há dois anos o governo brasileiro decidiu perdoar dívidas no valor de 900 milhões de dólares de várias ditaduras africanas. Uma delas é a Guiné Equatorial, controlada por esse cidadão que a gente acabou de mencionar. E vale lembrar que esse dinheiro doado aos ditadores de plantão não é do governo, é do contribuinte que paga impostos. O território da Guiné Equatorial é equivalente ao estado do Alagoas e é comandado há três décadas pelo presidente Teodoro Obiang Ninguema. Na verdade, a família está no poder há quase 50 anos. Antes, quem comandava o país com mãos de ferro era seu tio, Macias Ninguema, que foi deposto e executado pelo sobrinho. Obiang assumiu num golpe de estado em 1979 e pretende passar o cetro para seu filho Teodorim, atual vice-presidente. O país, localizado na África Ocidental, é criticado por diversas organizações de direitos humanos, que alegam que os dois líderes pós-independência estão entre os principais violadores de direitos no continente. Obiang demonstra pouca tolerância com a oposição durante suas três décadas no poder. Mesmo com um presidente há 30 anos no cargo, a Guiné Equatorial é nominalmente uma democracia multipartidária. As eleições têm sido, de forma geral, consideradas fraudulentas. A Human Rights Watch disse que os petrodólares consolidaram e enriqueceram a ditadura de Obiang. O pequeno país subsaariano é um dos 12 países com os maiores índices de corrupção. O ranking é classificado pela Organização Transparência Internacional. Isso leva a nação ao baixo índice de desenvolvimento humano, além da pobreza. Segundo o Banco de Desenvolvimento Africano, os lucros do petróleo e do gás levaram melhorias à infraestrutura básica nos últimos anos. Mas não houve avanços significativos nas condições de vida do povo guineo-equatoriano. O governo ampliou os gastos em obras públicas, mas ainda assim, a ONU alega que menos da metade da população tem acesso à água potável. E quase 10% das crianças morrem antes de completar 5 anos.